Ai, ai, o que, o que que foi isso? Quem era aquela, o que, o que que era aquela coisa? Ai, oh, pera, onde tá ela? Ah, Jack, 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 Jack? Ai, ah, oi Speed, ai, ai, o que aconteceu? Você, você viu realmente o que, o que aconteceu? Eu só vi que tinha alguém ali dentro, mas parecia todo desconfigurado, sei lá, estranho. Eu também, mas, ela meio que parecia a mulher desse cartaz. A mulher desse cartaz? Peraí, você tá falando da Alice Angel? É, Alice Angel? É, pelo menos no desenho ela se chamava Alice Angel. Pera, você tá me dizendo que pode ser ela? Bom, se você disse que parece com aquela dali, então sim, mas, eu não lembro dela ser bonitinha assim, não. É, nem eu, parecia que o lado esquerdo do rosto dela tava derretido, ou alguma coisa assim. Ah, será que foi algum monstro de tinta que fez isso com ela? Eu não sei. Ou será que ela é algum monstro de tinta? Ah, é mesmo, né? Você veio do desenho, você não era hora de se esperar. É, tá, mas... Aqui tá quebrado e... Tem alguma coisa ali no canto? Tem alguma coisa? Pera, deixa eu ver se eu consigo pegar. Um livro? Um livro? Pera, um livro? Pera. É, um livro. Tá, e o que tem nesse livro? Deixa eu ver. Olá, humanos. Eu sou a Alice Angel. E vejo que vocês têm um Boris em perfeito estado. Um Boris em perfeito estado? Como assim? É mesmo, cadê o Boris? Boris? Onde ele tá? Boris! Ai, Boris! Ai, cara! Ai, o que que aconteceu? Pera, deixa eu ver se ela tem... Ela descreveu mais coisa. Bom, como eu sempre quis, peguei ele para mim. E se vocês o querem de volta, desçam as escadas até o penúltimo andar. Desçam as escadas até o penúltimo andar? Ela pegou o Boris! O quê? Mas por que ela pegaria o Boris? Eu não sei. Talvez... Talvez ela esteja tentando nos chantagear. Ai... É mesmo, pode ter sido isso. Ai, tá... Mas... Agora, como que nós vamos chegar nesse penúltimo andar? Isso não tava perto, não. Não, tava meio que um... Tava meio que fechado e tava com um caixão na frente. Será que ela passou por aí? Será que... É... A maneira de nós descermos os andares pra chegar até a sala dela é por aqui? Talvez. Ela aparentemente quebrou o vidro aqui. E essa porta tá aberta? Pode ser uma boa. Tá bom. Então, beleza. Eu tô equipado. E você se equipa também. Equipar com o quê? Eu... Eu não sei. Você usa a mão. Então, já tô equipado. Tá, tá, tá. Então, vamos tomando cuidado, hein. Eu não sei o que pode estar nos esperando lá na frente, não, hein. Ai! Ai! O que é aquilo? Ai, era só uma figura do Benji. Ah, não acredito que eu tomei sujo com isso. Por que tem essas figuras do Benji? Toda parte. É... Deve ser alguém apreciando ele. E se for aquele maluco lá que pegou a gente? Oi! Ele... Mas... Ele não tinha morrido ou alguma coisa assim? Ah, talvez ele tivesse espalhado antes. Ah, cara. Sério isso? Agora, agora, agora... Só sei que tomara que a gente nunca mais encontre ele. Duvida a gente encontrar, né? Depois do grito que você me contou. Eu acho que ele foi daquela pra melhor. Ou pior, dependendo. Ai, meu Deus do céu. Que que seja. Mas toma cuidado, hein. Tá bom. A cada curva que vira, é um aperto no coração. Parece que vai aparecer alguma coisa nos pegando. Com certeza. Tá, mas... Eu acho que... Só tem... Só tem uma sala aqui. Então deve ser por ela que a gente tem que ir. Tá, tá. Então vamos entrar. Vem, vem, vem. Tá bom. Beleza. Mas... Que sala é essa? Ai! Um bichitita! Ai! Ai! Tá tudo bem? Tá tudo bem? Ai! Ele te machucou muito? Não, não. Ele não me machucou muito, não, mas... Ai, aquele bichitita... Tinha mais deles pra cá. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito. Ai! O cartaz. Ai, o cartaz. Eu tô tomando sujo agora. Peguei seu sujo de cartaz. É, eu sei, mas... Não tem o que fazer. Ai, eu só quero sair daqui o quanto antes. Parece que não é pra aqui, não. Não. Deve ter... Ah, tem uma porta ali. Ah, ótimo. Ai, beleza. Vai na frente, se tiver outro desses bichos. Tá bom. Ai. Tá um... Um pouco... Escuro pra lá. É, talvez a luz tenha queimado. Você vai na frente. É... Eu... Que? Como eu vou na frente? É... Eu sei lá, mas eu tô morrendo de medo. É, mas você tá com o machado. Ai, é. Você tem razão. Tá bom, tá bom, tá bom. Então pode deixar. Eu... 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 Eu vou na frente, tá? Eu vou. Tá bom. Vai na frente. Toma cuidado, hein. Tá bom. Tá cheio de teto de aranha. Acho que tem um pouco da minha garganta. É, cara. Ué, parece que deve ter mesmo. Mas... Ué, não tem nada aqui. Tem uma alavanca e tem uma... Ué. Tem um cartaz. Ué! Que que é isso? O quê? Ah, que coisa é essa? Tinha que... Ai! Ai! Ai, meu Deus! Chega ele! Que coisa é essa? Chega ele! Que que é ele? Vou bater... Bate, bate! Pega ele! O quê que era isso? Coisa... É essa? Pera. Ele não parecia... Um daqueles do... Do cartaz? Do cartaz? Cartaz? Qual cartaz? Ele parecia um desse daqui. Oh, a gangue dos açougueiros. É mesmo? Gangue dos açougueiros? Como assim? Ah, era um grupo... É... No desenho que ficava... É... Enfermizando a vida do Bendy. Sabe? Tipo o Zé Curubu. Ah... Entendi. Ai, tá bom. Mas... E agora? Pra onde que nós devemos ir? Parece que tem uma porta aqui e tem um andar pra cima. Eu... Ah, não sei se esse andar... É muito conveniente, não. É, porque... Não faz sentido ir pra cima, sendo que nós temos que descer. Exatamente. Eu acho que é por essa porta daqui. Tá bom, mas... Será que... Aqui tem uma alavanca. Tem uma alavanca aqui, ó. Aqui também tem. Eu vou ativar essa daqui. Ah, mas aqui tá perto da porta. Então ativa essa daí pra ver. Tá bom. Nada, tá vendo? Nada. Tá abrindo o compartimento daqui do lado, mas não tá abrindo nada daqui. Tá. Eu acho que se eu ativar daqui, eu acho que... Eu acho que eu consigo. Pera aí. Deixa eu ativar. Pronto. Ativei. Abriu. Abriu? Sério? Abriu. Beleza. Mas emperrou na metade. Ih, rapaz. Toma cuidado, hein. Meu, hein. Tá, tá, tá. Passa com cuidado. Passa com cuidado, hein. Tá bom, tá bom. Você que tem que estar prestando mais atenção. Você tá armado? É, eu sei. Eu tô armado, mas toma bastante cuidado. Mas que... O que será que tem... Aqui nesse salão? Não tem nada. Parece que... Hum, tem um elevador ali. Um elevador... Ótimo! Um elevador! Ótimo! Pareceu uma boa. Pra nós conseguirmos sair daqui. É? Não conseguimos, não. Pelo menos descemos até a sala dela. É mesmo, a gente tem que resgatar o Boris antes de sair. É, isso. Tá bom. Então, vamos descer. E vamos ver o que tem por aqui. Ai! Tem mais bicho! Ai, ai, ai! Fica... Fica susto! Ai! Ah! Ah! Que que é isso? Ai! Ai! Pronto! Ai! Beleza! Parece que... Agora tem um elevador e... Parece que esse elevador... Ele tá quebrado. É, parece que ele tá... Ele tá quebrado esse elevador! Ah, não acredito! Ai, agora... E agora? O que a gente faz? Não sei, eu acho que... Eu acho que... Tem escadas pra descer! Ah, ótimo! Sempre perto de elevador tem que ter escada pra descer! Ai, que susto! Beleza, então... Porta automática! Ah, tá! Então... Vamos descer! Tá bom! Você na frente, né? É, é, é... Tá bom! Tá bom! Vou deixar... Eu desço na frente! Mas... Cara! Que medo! Tá, toma cuidado, hein, Jack! Toma cuidado! Não, eu tô... Eu tô tomando cuidado! Você também tem que tomar cuidado! É, é, sim! Nós não sabemos o que tem por aqui! Aham... Ai... Cara! Que medo! Ai! Ai, mais um bicho! Ai, ai! Beleza! Eles até que estão começando a ficar fáceis, né? Acho melhor calar a minha boca antes que eles fiquem difíceis! É... Tá bom, tá bom! Eu acho que nós já estamos quase chegando no pênalti mandar! Tá bom! Eu acho que é esse! Eu acho que é! Só tem um jeito de saber! Vamos... Vamos entrar pra ver! Tem um elevador aqui! Deixa eu ver aqui! Ai! Tá, tá, tá! Sai de perto, cara! É... Jack, é aqui! É aqui? Olha pra lá! É o rosto da Alicíndio! É mesmo! Ai, beleza! Ai, meu Deus! Ainda bem! Ainda bem! Então quer dizer que... Lá é a sala dela? É, com certeza lá é a sala dela! Beleza! Então vamos lá, vamos lá! Corre, corre! Ah, tem mais bolsas aqui! Ai! Ah! Vamos... Ai! Ah! Ai! Eu tô batendo no ditado aqui! Pega ele! Pega ele! Tá, beleza! Sério, eu preciso muito de um machado que nem o seu! Eu sei! Mas... Onde que você vai arrumar esse machado? É... Não sei! É... Ou pelo menos você vai arrumar algum cano? Sei lá! Ou algo assim! Sei lá! É, depois eu vou procurar um cano pra... É... Pra quebrar ali! É, eu acho que é uma boa! Mas tudo bem! Agora... É esse aqui! É a sala... Da Alicíndio! Mas... Como que... Como que... Como que... Como que nós vamos abrir isso aqui? E o Ei! É praticamente impossível de abrir! Talvez... Se ela tá lá dentro... Talvez ela possa abrir pra gente! E se a gente gritar? É mesmo! Tá! Mas... Tá, 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 tá! Vamos lá! Alicíndio! Abre! Abre o portão! Nós queremos entrar nessa sala! Parece que ela escutou! Ela conseguiu abrir! É, eu disse! Beleza, beleza! Ok, então... Então vamos indo! Tá bom, mas toma cuidado! Vai que ela preparou alguma armadilha! É mesmo! Jack! Boris! Que? Boris? Tem vários Boris aqui! Tem até lá em cima! Olhando pra você! Que? Como... Como assim? Por que tem tantos Boris assim? A pergunta é... Qual desses é o nosso Boris? Ele mesmo? Mas peraí... Será que... Ela... Peraí... No livro que ela falou... Ela falou que nós temos um Boris em perfeito estado! É... Será que... Esses aqui... São meio que... Uns Boris... Defeituosos? Talvez... Olha só! Eles não tem nem liberdade nenhuma de andar! Eles parecem que não tem nem consciência do que estão fazendo! É mesmo! É mesmo! Agora já o... O Boris que estava com a gente... Ele... Ele foi capaz de salvar a gente! É! Ele tinha livre arbítrio, no mínimo! É! Mas... Agora parece que esses... Esses Boris... Parece que eles... Literalmente não tem consciência alguma! É... A gente vai... Exigir uma explicação dela! Sim! Do porquê manter tantos Boris assim! É... Eu acho melhor! Parece que nós estamos chegando! Tem tipo... Umas coisas se mexendo! Deve ser a questão da tubulação! É mesmo! Tá! Mas... Alice! Alice! Angel! Eu sou! Obrigado.